Fala rapaziada, amigos, inscritos, visitantes, conhecidos, compradores, sejam todos bem-vindos. Esse par de pneus, você vê que é pneu reforçadão, olha só a borracha do bicho. Pneus novos, originais. Esse par de pneus vai para o item 95002, conforme anunciado, vai para a Terezinha. A Terezinha é da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Está levando o produto descrito como 95002, pneu traseiro Sport para auto 1.5 Baja 5B. Ou seja, ele é compatível com o automodelo Baja 5B, desde que seja das marcas Rovan ou HPI ou compatível. Precisa ser o Baja 5B, que é o estilo bug, das marcas Rovan, HPI ou compatível. Que às vezes tem modelo que é de outra marca, mas é compatível com o Rovan ou HPI, né? Aí precisa conferir. Nós temos peças para a Baja, movida gasolina, Rovan ou HPI. Deixa eu virar o pneu aqui para você ver por outro ângulo. Aqui você vê o lado interno do pneu. E virando aqui, de novo, você vê o lado externo do pneu. É só o pneu. Não tem roda, não tem espuma. É só o pneu, né? Exatamente conforme anunciado. O pneu segue para o endereço do comprador, exatamente conforme anunciado. Porque pneu é pneu. Pneu não inclui roda, não inclui espuma. É pneu, né? Exatamente conforme as fotos. A gente coloca as fotos no anúncio. Para não deixar nenhuma dúvida. Estou virando aqui o pneu de novo para você ver por outro ângulo aqui. Para não deixar nenhuma dúvida. Por isso que tem a foto no anúncio, né? Valeu, rapaziada! Puxar a etiquetinha dele aqui para fora. Pronto! Agora dá para pegar um foco bom, um ângulo bom no vídeo. Pedics Comercial, um grande abraço!